Deixa eu te perguntar, você lembra do convite que Jesus fez a simples pescadores quando os convidou a se juntarem com Ele como discípulos? Ele disse assim, venham comigo e os farei pescadores de homens. Perceba que Cristo não ofereceu nenhum valor por esse trabalho, nem sequer jogou lá pra frente uma recompensa material. O convite do Messias incluía abnegação e sacrifício. No dia a dia, pelo mercado de trabalho, pelo fator da concorrência, nós somos levados a querer sempre mais, maiores ganhos e melhores posições. Atribuímos esse sentimento à necessidade de recompensa pelo nosso esforço, pelas noites mal dormidas, pelos anos de estudo. Na verdade, nós achamos que simplesmente merecemos e acabamos, então, cobiçando mais e mais a cada dia. No entanto, no reino de Deus, esse tipo de esforço e motivação não tem espaço. Muito pelo contrário. O que realmente vale para os céus é a nossa capacidade de abnegação e sacrifício, assim como aqueles homens simples, pescadores, fizeram lá no passado. Que a graça do Senhor possa agir no meu coração e no seu coração. Seja fiel, sirva a Deus, leia o capítulo de hoje e seja forte.